M.C. Marcinho deixa cinco filhos, muitos amigos e uma legião de fãs. O príncipe do fã. A voz que embalou os morros cariocas desde os anos 90. M.C. Marcinho tornou o ritmo mais romântico e ajudou a criar um novo estilo, o funk melody. São um estilo diferente, entendeu? Uma música gostosa, uma música tranquila, uma música calma, uma música dançante. E faz até a gente viver aquela história de amor que está passando na letra da música. M.C. Marcinho André Nepomuceno Garcia nasceu em Bangu, na zona oeste do Rio. Filho de sambista, venceu a timidez para ganhar os palcos. Falei para o pessoal da minha comunidade que eu ia cantar lá no baile, que ia disputar. Até quem não ia para o baile foi. Pô, vou lá ver o Márcio cantar, vou lá ver o Márcio cantar. Chegou na hora, tremi. Falei, não vou cantar não. Baile lotado, falei, vou cantar não lá. Tu vai cantar, nem que seja a base de pancada. Tinha o amor pela música como receita do sucesso. Eu procuro sempre manter a minha essência com aquilo que está na moda, com aquilo que está atual. Dança, mexe, não faz assim. Faixão, meca nem nem não faz assim. Dança, agita, tá com caruá. É fecha. Com letras que continuam embalando gerações, como o funk de 1998, de volta na trilha sonora da novela da Globo, Vai na Fé. De 0 a 10, de toda até 100, e até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem. A primeira composição foi inspirada num romance de adolescência que deu errado. MC Marcinho emplacou os primeiros sucessos cedo, antes dos 20 anos. E não demorou muito para transformar o sonho em vitória. Levou o ritmo dos morros para todo o Brasil. Cantou o amor e o orgulho da favela. Apaixonado por futebol, acompanhou a seleção na Copa de 2014 e embalou a torcida. Está todo mundo convidado para participar dessa festa. Vem para a rua, vamos sacudir. Você não vai ficar de fora dessa, né? Vamos sacudir. MC Marcinho enfrentou e venceu muitas batalhas. Depois de um acidente de carro em 2006, passou oito meses internado. E se apresentou numa cadeira de rodas. Está quase em terácio, falta só um pouquinho. Há três anos, como milhões de brasileiros, teve Covid. Ficou com 80% dos pulmões comprometidos. E há 10 anos enfrentava problemas no coração. Mas nunca parou de cantar. E fez do funk uma história de vida. Olha toda a nossa solidariedade à família, aos amigos e aos muitos fãs do MC Marcinho.